O Dia Internacional da Família é celebrado a 15 de maio e a data foi escolhida pela Assembleia Geral da ONU, que foi celebrada pela primeira vez em 1994. A EBI do Topo assinalou este dia na passada sexta-feira com os alunos e alunas da Pré e do Primeiro Ciclo. Nesta atividade, que contou com a participação da família, constatou-se a alegria destes jovens da EBI do Topo e é uma atividade que conta com alguma adesão. Há uns anos, esta parte não tem sido todos os anos, porque entretanto também tivemos esta situação do Covid-19. Este ano retomámos esta atividade, é uma atividade que está prevista no nosso plano anual de atividades, do Departamento Primeiro Ciclo e Pré. É uma atividade muito importante, pôde ver com as várias atividades que aconteceram aqui ao longo desta tarde, a alegria das nossas crianças, a envolvência da família, porque esta atividade tem uma grande adesão por parte da família, vem sempre o pai, vem a mãe, vem o avô e para estes meninos é uma alegria. É uma altura em que estão todos juntos na escola a fazer uma coisa que também, para além de tudo, é divertida e pronto, é muito agradável. Devido à pandemia, não foi celebrado nos últimos anos e este ano, em 2022, contou com os jogos tradicionais que fez a delícia de miúdos e graúdos. Para Teresa Coelho, professora da EBI do Topo, foi uma partilha de conhecimento com jogos de outros tempos. De ano para ano, nós vamos alterando, para não ser sempre a mesma coisa, vamos variando. Este ano, a responsável por dinamizar esta atividade, que foi a professora Paula Silva, e também em conjunto com o departamento, optou-se por fazer seis estações com jogos tradicionais. Esta atividade era mais virada para os jogos tradicionais, em que, por exemplo, desde a Teresinha de Jesus, ou o Sr. Barqueirinho, ou o Jogo de Lencinho, e depois também havia uma estação em que eles faziam uma pequena manualidade para levarem uma pequena lembrança deste evento. Para finalizar estas atividades, estas estações, há um pequeno lanche, um pequeno beberete, convívio entre todos, que também é bastante agradável e que contou com o contributo de todos. Todos os meninos trouxeram das suas casas um prato, um doce, um salgado, para depois partilharmos todos juntos. No que diz respeito às estações, foi um voltaram antigamente, alguns jogos que até já não nos recordávamos, e foi uma boa partilha para estes meninos, com estas idades tão novas, terem conhecimento de alguns jogos do nosso tempo de escola. A professora deixou uma mensagem à comunidade escolar neste Dia Internacional da Família, que é celebrado a 15 de maio anualmente. Para Teresa Coelho, há que valorizar a família, porque cada família é especial. As famílias são todas diferentes, mas a nossa é sempre especial, e há que valorizá-la, e há que vivermos muito bem em família, e há que valorizarmos os nossos, porque a nossa família, para nós, é o mais especial de tudo, e não há nada que pague termos uma família, termos saúde e podemos conviver todos juntos. Imagem e reportagem Maurício de Jesus, Arrado Lheu, na Vila do Topo, na ilha de São Jorge. Legenda Adriana Zanotto